A expectativa é pavimentar as vias urbanas que ainda se encontram em leito natural, sem nenhum tipo de pavimento, além de substituir toda a iluminação pública pelo sistema moderno de LED. O investimento será de 500 milhões de reais e a previsão nesta primeira etapa é atender cerca de 350 quilômetros de extensão. Os projetos incluem também sistemas de drenagem, calçamento, iluminação pública, sinalização e arborização às vias urbanas de até 160 cidades. O programa vai ser executado pela Secretaria das Cidades do Paraná. O dinheiro para o investimento veio do Tesouro do Estado e também da Assembleia Legislativa do Paraná. Nós já fizemos há 20 dias atrás reuniões técnicas com todos os prefeitos envolvidos para que eles pudessem adiantar a construção dos projetos e a partir do lançamento eles terão 6 meses, 180 dias para apresentar esse projeto. Se não apresentarem, ele perde a vez, ele vai para o fundo da fila porque a ideia é que continue avançando as etapas porque o governador anunciou que ele quer fazer esse programa nos municípios até 25 mil habitantes, mas hoje é até 7 mil habitantes. O programa que nós estamos lançando que é o Asfalto Novo Vida Nova é o maior programa hoje do Brasil na atualidade de investimento em urbanização dos municípios. Não se trata apenas do Asfalto Novo, onde as pessoas não têm pavimentação, mas é um projeto completo porque ele une pavimentação nas ruas de pessoas que moram numa rua de chão batido, de terra. Tem calçada para acessibilidade, para a mãe que empurra o carrinho de bebê, para um cadeirante, para um idoso, uma idosa andar com mais segurança. Tem a questão da galeria pluvial, que isso ajuda na manutenção desse asfalto, dá mais durabilidade para esse asfalto, além de ter também essa responsabilidade ambiental. E tem também a preocupação com a sustentabilidade. Nós estamos falando de um projeto onde nós vamos trocar 77 mil postes, que hoje tem uma iluminação de lâmpada antiga para iluminação de LED. Então isso leva mais segurança também para esses municípios, leva mais sustentabilidade porque são postes, lâmpadas que usam menos energia. Então existe uma economia também do poder público. Então é um projeto audacioso. Nós estamos falando de 350 quilômetros de pavimentação em mais de 150 municípios do estado do Paraná. No site da Agência Estadual de Notícias você confere essa e outras informações de destaque no Paraná.